Oi, Oloares, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. É uma novela moderna com temas atuais e que tem o Rio de Janeiro como pano de fundo. E eu converso agora com a Cristiana Oliveira e com o Maurício Matar. Eles vivem os pais da protagonista, da Sofia Lencar, vivida por Camila Rodrigues. Cris, fala um pouquinho da sua personagem. Bom, em primeiro lugar, oi, Goiás, Oloares, prazer estar aqui com vocês. A minha personagem é a Lara, ela é uma louca fora da casinha. Uma mulher escandalosa, uma mulher extrovertida até demais, uma mulher que se defende através de personagens que ela cria no dia a dia dela, bem dissimulada, uma mulher que não dá pra identificar direito os sentimentos dela. E ela tem uma parceria que aí é muito real e muito emocionante até com o ex-querido dela, que é interpretado por essa pessoa aqui, que tá na minha frente, amigo há 40 anos, que é o Maurício Matar, que faz o Carlos. Eles têm uma relação muito bacana. Ela é vilã, sim, as pessoas vão morrer de raiva dessa mulher, mas ela tem uma dose de comédia que é o que dá uma quebrada nessa vilania dela. E o Carlos, que é o ex-marido, talvez traz essa parte emocional da Lara, né, Maurício? É, ele é o cara mais pacífico, né? Ele que atura tudo isso, de certa forma, ele até ajuda e segura um pouquinho pra ela não cometer mais loucuras, né? Porque se deixar ela solta, é complicado. E o Carlos é um professor de artes cênicas, é um diretor de televisão, um cara intelectual. Aí por isso que eu tô com essa barbichinha aqui, tem um chapéu Panamá. É um cara que tem uma classe, uma intelectualidade e tal. pra compreender os absurdos da Lara. Então, vai ter... Vocês já podem se preparar aí, porque além dos sentimentos que rolam entre os dois, ele vive na casa dela, mas ele tem o apartamento dele, que tá em obras, mas ele nunca vai pra lá, fica sempre com ela. Eu acho que até por conta de um cuidado, né? Mas ele tem um outro romance, um outro amor, um outro sentimento. Mas é dela que ele cuida. Eu acho isso bacana, porque vai mostrar não só o sentimento, mas a parte do humor também. Tá certo. É uma novela que reserva muitas emoções, né? Muitas, muitas. Emoção, romance, drama, comédia, tudo que o telespectador brasileiro ama assistir. Tá certo. Obrigada pra vocês. Então, fica aí o convite. Topíssima estreia nesta terça-feira aqui na Record, às 7h45 da noite.